Produção TSE Black CDs Black CDs Sucesso Isso é Tiago e Souza e Lander, papai, não chora não, pai Me casei, fui dedicado, carinhoso e fiel Mas já estou separado e o limite é o céu Minha ex só me ligando, dizendo volta pra casa Desculpe, mulher não volta, eu escolhi a vaquejada Eu quero paz, você só briga, pois nunca quis aceitar Minha vida de vaqueiro tá em primeiro lugar Pode ficar com a mansão que eu fico um caminhão Tome a chave da Evoque, só quero meu alazão Vamos dividir o resto, fique com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda, cerca do de namorada Pode ficar com a mansão que eu fico um caminhão Tome a chave da Evoque, só quero meu alazão Vamos dividir o resto, fique com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda, pertinho da minha muchachada Vai, 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 olha o DJ rodado, gravando tudo Me casei, fui dedicado, carinhoso e fiel Mas já estou separado e o limite é o céu Minha ex só me ligando, dizendo volta pra casa Desculpe, mulher não volta, eu escolhi a vaquejada Eu quero paz, você só briga, pois nunca quis aceitar Minha vida de vaqueiro tá em primeiro lugar Pode ficar com a mansão que eu fico um caminhão Tome a chave da Evoque, só quero meu alazão Vamos dividir o resto, fique com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda, cerca do de namorada Pode ficar com a mansão que eu fico um caminhão Tome a chave da Evoque, só quero meu alazão Vamos dividir o resto, fique com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda, pertinho da minha muchacha Pode ficar com a mansão que eu fico um caminhão Tome a chave da Evoque, só quero meu alazão Vamos dividir o resto, fique com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda, pertinho da minha muchacha Black CDs Essa é a pegada matadora, olha a TCL, olha a TCL É Tchagio de Souza e Lander Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma